A cidade de Itibal viveu mais um fim de semana sem abastecimento de água, por causa de uma bomba que caiu no Poço da Caerne. Nesta época do ano, até pelo menos o Carnaval, o município de Itibal recebe muitos visitantes, principalmente de Mossoró, já que as cidades ficam pertinho uma da outra. O que ninguém esperava era que uma bomba de abastecimento fosse cair num Poço da Caerne dois dias antes do Ano Novo. Uma bomba de duas toneladas caiu no Poço numa profundidade de 380 metros, além de outros equipamentos. Mesmo que a companhia esteja fazendo o possível para resolver o problema, nada foi finalizado ainda. Assim, muita gente está comprando água. A gente teve que comprar no carro-pipa de meio litro d'água. Está dando certo por enquanto? Está. Paulo, morador do município, conta que é difícil faltar água em Itibal. O acontecimento atual foge da rotina. É difícil faltar. Às vezes é um problema na ligação, mas tanto liga. Mas agora a bomba caiu no Poço, né? E o Poço é muito fundo e não teve como pescar ainda, mas estão tentando lá. Enquanto isso, os caminhões-pipa estão abastecendo, mas não estão dando conta que há muita gente, né? Mas tem gente que não sente o efeito da situação. Seu Francisco é dono de uma pousada e churrascaria e possui o próprio Poço no estabelecimento. Eu fiz dois Poçozinhos acessando aqui. Esses Poçozinhos que a gente estava participando, é esses Poçozinhos. Eu não uso a TKL. Eu uso a água do Poço para consumo, para beber água mineral que a gente compra, né? Mas o resto está tudo, graças a Deus, está tudo em paz. Mas o resto está tudo, graças a Deus.